Chega aí, tá vendo? Meu sogro Ontem, fui para um motel com a Paulinha do escritório Oh, gostosa, hein? Segundo box, o que é que eu vejo? O carro dele estacionado Safado Tá pulando a cerca Sério? Seríssimo Não aguentei, tive que sacanear Arranhei o carro dele Quebrei o vidro Roubei o toca-fita Esse malandrão, hein? Mereceu Olha lá, ele tá puto Ô, senhor Claudio Tá meio nervoso, é que foi? Claro que eu tô Prestei meu carro ontem pra tua mulher e pra igreja Olha o que fizeram nele Olha o que fizeram nele Olha o que fizeram nele Olha o que fizeram nele